e bem vamos com mais um vídeo lembra de Robin Hood uma plataforma de negociação que listou o Shiba Inu em 2022 né depois do hype todo a galera pedia bastante aí eu estou falando que cheguei a cortar zero qual estágio Chiba não fez absolutamente nada plataforma ficou um pouco ali no hype tal mas depois a galera foi esquecendo à medida que muitos colapsos foram surgindo bom Robin Hood parece que pode retirar da sua plataforma Solana e Cardano após declaração tá estão caindo em cima dos ativos também né você tá pensando o que que só estão caindo em cima das das plataformas de negociação Olha o Cardano com uma queda de quase 15% Solana aí que já sofreu bastante no final de 2022 está assistindo também uma queda né tá sofrendo uma queda e de 10 quase 11% falando aí no período de sete dias evidentemente tá E é isso vamos acompanhar essa notícia aqui aqui para tentar cadenciar ela melhor entender o que que tá acontecendo bom corretora Robin Hood ganhou fama depois que liberou a negociação de algumas criptomoedas na sua plataforma que era difícil e tal então plataforma que nega né fala não quero listar não vou negar e tal aí né aí opa aquela plataforma ali tá de sacanagem e tal aí fica na mente da galera vamos vamos instalar vamos listar e tal aí depois que depois que listo a plataforma fica meio que famosinha por aí porque negou bastante então através disso Robin Hood ganhou bastante fama né e liberou aí as negociações de algumas né mas agora a plataforma tá avaliando retirar algumas criptomoedas né a gente começou ali com vai no seu S que não tá um negócio mais pesado já tá avisando aí que tá tirando para ficar mais bonito vamos tirar alguns pares de negociação tá e é isso sobretudo Solana e Cardano motivo ao processo movido pela pelo SEC né que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos tá contra a base com a em vez né mas o que que o Bob Woods tem a ver com isso hora né é igual aqui no Brasil né primeiro você estava né um governo depois que está algum governo aí faz ali um aparelhamento ali né um aparelhamento ali nos poderes né ali na ali no judiciário tal depois faz ali um aparelhamento ali né na Câmara lá de deputados e deputados no Senado e tal para depois você comandar o governo sem ter dor de cabeça do jeito que você quiser né aqui a mesma coisa segue primeiro pega um ali opa pega outro ali aí os caras já estão olhando opa é melhor eu já saí de cena aí você viu algumas plataformas como a Beat Tracks já saí de cena já não vou tirar minha plataforma lá dos Estados Unidos é porque os meios regulatórios vai vir difícil e tal já vou tirar aí já saiu de cena aí você vê Hotbit não vou tirar porque fizemos uma reunião e não tem mais condições os meios regulatórios vai dificultar eu vou tirar aí a galera já começa a correr bom as duas do topo são vítimas né são aí as que estão na mira as outras tá só ali olhando achando que a hora não pode chegar também não é aquilo o aparelhamento vai chegar Robin Hood já olhando isso tudo já tá aqui né fazendo aqui uma tomada né querendo fazer uma tomada de decisão não quer é briga essa ação inclui acusações contra a listagem de criptomoedas que se considera valores mobiliários nesse sentido o regulador inclui também Cardano e Solana no hall de criptomoedas que são valores mobiliários o que representa um risco por isso Robin Hood tá avaliando aí a retirada né antes de sofrer alguma ação por parte de SEC também tá e é isso é isso aqui é normal né é a gente viu ali uma Coinbase muito presa em 2022 depois das confusões a Coinbase parece que já tava premeditando o futuro falando meu Deus isso vai dar uma confusão no futuro rapaz é melhor a gente fazer algumas coisinhas mas aqui aí mexeu um pouquinho os pauzinhos ali fez umas de listagem polêmica né ficou ali um negócio mais mais preso não recebeu não resolveu listar qualquer coisa e agora né depois de um período aí a gente tá vendo esse peso todo vindo em cima aí dos ativos e das plataformas de negociação e como um todo novo né Robin Hood aí tá de olho e não é a única não tá umas plataformas de negociação aí nos próximos dias vão se manifestar também até o próximo vídeo fui